No que diz respeito às taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, consideram-se serviços públicos utilizados pelo contribuinte aqueles que possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o Art. 77 consideram-se, inciso I, utilizados pelo contribuinte, a, efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título, b, potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento, inciso II, específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas.